Unifor, processo seletivo 2015.1, seleção especial para medicina. Questão 10. Uma empresa possui 100 carros, sendo uma parte com motor a gasolina e o restante com motor flex, que funciona com álcool e com gasolina. A empresa resolveu que nesse conjunto de 100 carros, 30% dos carros com motor a gasolina e 30% dos carros com motor flex sofrem conversão para funcionar com gás natural veicular. Sabendo-se que após a conversão, 66 dos 100 carros desta empresa são bicombustíveis, o número de carros tricombustíveis é de... aí você tem os itens. Meus amigos, vamos passar agora para a resolução. Bom, a empresa tem 100 carros. Digamos que ela tem X carros com motor a gasolina, que funciona somente a gasolina. E o restante, portanto, 100 menos X com motor flex, que significa motor flex, que funciona com álcool e gasolina. Bom, o que acontece? Acontece uma mudança. 30% dos carros com motor a gasolina passam a funcionar com gás natural veicular também. Então, alguns aqui, 30% desse valor, 30% de X, vai ser agora carros com gasolina e gás natural veicular. Portanto, serão bicombustíveis. 30% dos carros com motor flex, que já funcionam com álcool e gasolina, passam a funcionar também com gás natural veicular, sendo tricombustíveis. Então, 30% desses carros aqui, desse total de carros aqui que tem motor flex, passam a ser tricombustíveis. Consequentemente, 70% desse total permanece como está, ou seja, apenas sendo flex, com motor funcionando a gasolina e álcool. Ou seja, bicombustíveis. Isso é importante porque sabe-se que após a conversão, 66 dos 100 carros da empresa são bicombustíveis. É esse 66 aqui que vai nos ajudar a montar uma equação para descobrir o valor de X. Vejamos, sabemos que 66 dos carros da empresa são bicombustíveis após a conversão. Bom, os carros que funcionam a gasolina, 30% deles passam a ser movidos a gasolina e gás natural veicular, sendo portanto bicombustíveis. Então, carros bicombustíveis, 30% de X, porque esses que funcionavam só com gasolina, 30% deles vão funcionar também com gás natural veicular, serão bicombustíveis. Então, 30% de X. Agora, esses aqui do motor flex, 30% deles vão ser tricombustíveis, vão funcionar com 3 combustíveis, álcool, gasolina e gás natural veicular. Consequentemente, 70% desse valor continua como está, ou seja, continua funcionando só a gasolina e álcool. Então, mais 70% de 100 menos X, que é a quantidade que permanece apenas bicombustível, é igual a 66. A parte mais difícil é montar essa equação. Depois que você monta, é só resolver e fazer continhas. Mas vamos lá. A gente está aqui para resolver a questão completa. 30% de X é a mesma coisa que 0,3X. 70% de 100 menos X é a mesma coisa de 0,7 vezes 100 menos X. Distribuindo o 0,7, 0,7 vezes 100 dá 70, 0,7 vezes X, 0,7X. Muito bem. O que acontece agora? Agora, 0,3 menos 0,7X, dá 0,3X menos 0,7X, dá 0,4X. Negativo, claro, dá o sinal do maior imódulo. E esse 70 joga para o outro lado menos 70. E daí, 66 menos 70, menos 4. Multiplicando por menos um de um lado e do outro, ficamos com 0,4X igual a 4. Multiplicando por 10 de um lado e do outro, ficamos com 4 igual a 40. 4X, na verdade, igual a 40. Portanto, X igual a 10. Se 4X é 40, o X é 10. E daí, o que a questão pede de nós? O número de carros tricombustíveis. Bom, os carros que são tricombustíveis são aqueles que tinham motor flex e passaram a funcionar também a gás natural veicular. Ou seja, 30% desse valorzinho aqui. 30% dos carros com motor flex sofrem conversão para funcionar com gás natural veicular também. Álcool, gasolina e gás natural veicular. Então, para finalizar a questão, os carros tricombustíveis são 30% de 100 menos X. Como o X é 10, isso fica 30% de 90. 100 menos 10 é 90. 30% é 0,3. Então, é 0,3 vezes 90 é igual a 27. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item C. Eu espero que esse vídeo tenha sido de fácil compreensão para você. Eu espero que você tenha acertado essa questão se fez esse vestibular. Ou se não, espero que tenha entendido agora. Se você deseja ter aulas particulares de matemática, Professor Demóris Rocha, aulas particulares em Fortaleza, 8726-5376. Você pode combinar uma aula particular comigo. Você pode também ter mais detalhes dessa resolução fazendo a sua pergunta aí na seção dos comentários. Professor, não entendi o que o senhor fez em tal instante. Por que o senhor fez isso e não aquilo? Ou então, você pode também deixar um comentário incentivando a produção dos novos vídeos. Por que não? Um comentário do tipo assim, Professor, eu entendi. Parabéns pelo vídeo. Ou então, Professor, eu não entendi nada. Que droga. Sinto muito, né cara? Bom, de qualquer jeito, obrigado por ter assistido. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!